Trava a buceta na pica, mulher Ó, tô de trava Ô, trava, tô de trava Vai, vai Cera do louco DJ Lincoln Gustavo Se o meu bonde tá no fluxo Os novi se interessam Esfrega, esfrega Esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Puxilando as gatas, a dion na cintura Olha assim pra trás, só caçando puta Puxilando as gatas, a dion na cintura Olha assim pra trás, só caçando puta Trava a buceta na pica, moleque, foi trava, foi trava, foi trava DJ Dunn, tá ligado? DJ Dunn com o Gustavo Se o meu bonde tá no fluxo, os novins se interessam Esfrega, 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 vai passando em minha peça Puxilando as gatas, a dion na cintura Olha assim pra trás, só caçando puta Puxilando as gatas, a dion na cintura Olha assim pra trás, tão tesla Fácil na cintura Fácil na cintura Aphiatra Mister Obrigado.